Os bombeiros terminaram por debelar um incêndio que atingiu um carro Fiat Uno EI de cor vermelha, placas 5649 de Parnaíba, na manhã desta sexta-feira, na rua Riachuelo, no centro da cidade. O fato movimentou a rua de curiosos. O corpo de bombeiros militar isolou o local para evitar o risco às pessoas. O veículo, quando eu cheguei aqui no local, ele já estava todo tomado pelo fogo. O fogo já tinha sido combatido pela população aqui nas imediações, utilizando os extintores existentes nas lojas da imediação, porém não havia sido controlado. O corpo de bombeiros já havia sido acionado, a viatura já estava a caminho aqui, quando eu cheguei aqui ao local. E as primeiras providências foram realmente isolar a área que estava cheia de populares, para que eles não sofressem risco, tanto com a parte do fogo quanto a parte da fumaça. Outros veículos que estavam estacionados foram retirados do local, como este Siena, que foi atingido na frente. As providências iniciais, haviam veículos estacionados próximos ao que estava incendiando e havia também, o início do fogo já estava se alastrando para a loja, que ele estava estacionado ao lado. Então, foram removidos os veículos que estavam próximos, para que eles não sofressem com o incêndio. O veículo estava mais próximo, o proprietário não estava presente, teve necessidade de ser quebrado o vidro, para que fosse afastado o veículo, e mesmo assim ele chegou a ser atingido na parte dianteira. Enquanto isso, a guarnição do Corpo de Moedas chegou e fez o controle do incêndio, utilizando a nossa viatura de combate a incêndio. A principal hipótese trabalhada é a possibilidade de curto-circuito pôr defeitos na instalação de equipamento de som do veículo, pois a traseira do carro ficou destruída e o motor sofreu poucos danos. A fachada desta loja também sofreu danos parciais. Música Música Música